Olá pessoal, fósseis em Marte. Poxa, como a notícia dessas não tinha como não fazer um vídeo atualizando as informações sobre a busca por vida extraterrestre, nem seja microbiana para vocês. Pois é, a notícia que está aí sendo anunciada em todos os sites de ufologia, astrobiologia, exobiologia, todos, né, todos aí falando sobre isso. E eu resolvi, então, dar uma investigada melhor para poder fazer um material legal para vocês sobre essas alegações de fósseis em Marte, de uma antiga vida que pode ter existido ali. A gente sabe, né, a ciência não tem negado que tem essas desconfianças de que Marte abrigou vida há milhões ou bilhões de anos atrás, até estar nas condições, né, complicadas de hoje para a vida, segundo as escalas, né, que estão vigentes em relação ao que é vida, mas nunca se encontrou nada mais consistente. Parece que isso mudou agora e é sobre isso que nós vamos falar. Mas eu também vou falar aqui hoje de algumas alegações anteriores, né, de vida marciana que não vingaram ou que pelo menos não tiveram confirmação. Vamos ver o que vai acontecer depois, né, nesse sentido. Então, esse é o nosso assunto de hoje e não só o nosso, porque está em toda a mídia, gente. Até vou começar mostrando o que exatamente se está falando. Isso aqui, essa aqui é a foto que supostamente traria sinais de vida. Ok, e da onde que vem isso? Bom, vou pegar um, pinçar alguns materiais para mostrar a vocês como eles têm sido anunciados aqui. Começando lá pelo New York Times, que disse, em artigo agora do dia 25 de julho, a NASA não disse que encontrou vida em Marte, mas está muito animada com esta rocha. A rocha estudada pelo rover Perseverance da NASA foi analisada de perto por cientistas na Terra que dizem que processos não-microbianos também podem explicar suas características. Isso é o que quem escreveu foi o Kenneth Chang, do New York Times, e eu pensei alguns argumentos que ele colocou ali antes de seguir com mais detalhes. Ele colocou assim, Cientistas que trabalham com o rover Perseverance da NASA afirmam enfaticamente que não estão alegando ter descoberto vida em Marte, mas muitos considerariam uma rocha que o rover acabou de estudar como o mais provável de conter marcianos microbianos fossilizados. O rover perfurou e escondeu um pedaço da rocha que os cientistas esperam poder trazer de volta à Terra nos próximos anos para uma análise mais detalhada e respostas mais definitivas. Você já está lá e tem que ter um jeito de tirar de lá que ela mostra. O que estamos dizendo é que temos uma bioassinatura potencial em Marte. J.C. Catherine Stack Morgan, cientista adjunta do projeto da missão. Ela descreve uma bioassinatura como uma estrutura, composição ou textura em uma rocha que pode ter uma origem biológica. A rocha que os cientistas chamaram de Cheyava Falls possui características que lembram o que os micróbios podem ter deixado para trás quando essa área era quente e úmida há vários bilhões de anos, parte de um antigo delta de rio. Os cientistas esclareceram que não avistaram nada que pensassem que pudessem ser organismos fossilizados reais. Os cientistas se perguntam se a vida poderia ter surgido no início de Marte quando possui uma atmosfera densa e água corrente. Rochas marcianas podem conter pistas importantes. A descoberta de Cheyava Falls é, pelo menos para mim, a rocha mais convincente que coletamos até agora, disse Kenneth Farley, cientista do projeto da missão e professor de geoquímica no Instituto de Tecnologia da Califórnia. Se a rocha puder ser trazida à Terra para estudo, ele acrescentou, ela tem o potencial de realmente chegar à questão de se a vida já existiu em Marte. Ok. Mas vocês sabem, né, gente, que há muito tempo se tem feito alegações nesse sentido. E tem muitas fotos por aí, né, que estão rolando pela internet que fazem a alegação de que são fósseis, inclusive marcianos e outras coisas, até totalmente sem sentido. Eu até pensei em alguns aqui para mostrar para vocês, talvez vocês lembrem de algumas delas. Essa aqui, por exemplo, as tais supostas folhas fossilizadas em Marte. A maior parte já teve explicações, né, que a própria NASA deu, ou aquelas explicações tipo Sérgio Sacani, né, isso aí pode ser um milhão de coisas, gente, né. Tem que ver isso aí, ou se é um balão fossilizado, coisas desse tipo aí, que o pessoal brinca muito na internet com ele, coitado, né. Mas é verdade, fica difícil saber o que dizer nesse sentido. Tem até um tal de um peixe fossilizado, que nem dá para considerar, que nada mais é para a idolia de um tipo de rocha, né, que não faz sentido nenhum. Mas o pessoal aí nem precisa nem invocar o Sacani para os seus balões meteorológicos aqui, né, gente. Por favor, né. Temos também aqui um outro exemplo. Isso aqui, gente, seriam tubos de cristal, não fósseis. Mas as pessoas acham que isso pode ser que é algum verme marciano fossilizado, alguma coisa assim, né. Então, tubos cristalizados aí na rocha, não são necessariamente, não, fósseis nesse sentido, né. Esse aqui realmente é bem interessante, né. Mais uma alegação, que é uma espécie de rocha em forma de flor ou de coral, alguma coisa assim, que também pode ser esse tipo de cristalização. Mas teve gente que andou fazendo outras comparações, até com os milípides aqui da Terra, alguma coisa assim, que seria uma espécie de verno, não sei lá o quê. Aqui até tem mais um detalhe aqui, em que terreno que foi encontrado esse material, né. Então, isso são coisas que não se confirmaram ao longo do tempo, né, gente. Aqui, por exemplo, o que nós temos aqui? Nós temos uma microfotografia de um meteorito chamado ALH-84001. Esse meteorito, ALH-84001, ele foi encontrado na Antártida em 1984. Pode ter caído há milhões ou bilhões de anos lá, né, na realidade. Não é uma coisa que caiu agora. E que tem essas estruturas que alguns acham que podem ser fósseis de origem marciana, que podem ser micróbios de origem marciana. É bem possível. Nunca foi confirmado isso, né, mas as estruturas são estranhas. Vou mostrar outra foto desse mesmo meteorito, né, em que alguns dizem que podem ter sido micróbios, né, que talvez Marte, tendo sido atingido por algum objeto em algum momento, espalhou para o espaço, né, seus pedaços, e junto com esses pedaços que originaram esse meio de meteorito que caiu na Antártida, teriam vindo micróbios marcianos. Não é possível. Bom, impossível não é, porque os próprios cientistas avançaram essa hipótese, essa possibilidade. Mas nunca foi confirmado. Se isso, inclusive, é verdadeiro, até não dá para a gente desconsiderar a hipótese de que esses mesmos micróbios possam ter ajudado de alguma forma, de repente, até, se eles sobreviveram, até, digamos, desenvolver a vida na Terra. Não é impossível. Não é impossível. Mas nada disso, gente, ainda possui qualquer confirmação, pelo menos até aqui, esse indício que foi achado agora. Temos um exemplo bem claro de como as coisas são. Os indícios que se dizia que eram de civilizações avançadas ou alguma coisa assim em Marte, como esse aqui, que é o famoso rosto marciano, nós já temos algumas dificuldades. Essas três fotos, em três níveis de resolução, vão mostrando que nada mais era do que uma pareidolia o tal famoso rosto de Marte. vendo aí pela esquerda a parte menos nítida da foto, é o rosto como fotografado em 1976 pela sonda Zayton. Depois, uma outra, a do meio, em 1998 e, finalmente, a de 2001 que matou a charada, digamos assim, né? E, e no final, mostrou que isso era só uma pareidolia, não era realmente um rosto. Alguns diziam que era um rosto de Cristo, aí tinha de tudo. Aí o pessoal, aí a imaginação do povo, né, gente? Vai muito longe nesse caso, não tenho dúvida disso. Bom, nós vamos botar de novo aqui a figura das manchas, né? Daquilo que foi achado lá, a mancha dele, o leopardo, como eles chamam, o leopardo's pox. E aí, vou ler o artigo que saiu, tinha tantos artigos à disposição que eu poderia traduzir, mas eu preferi pegar um da Scientific American porque é uma revista realmente confiável de ciência. Então, para evitar aquele jornalismo bem problemático de ciência, eu preferi essa matéria aqui que diz o seguinte, esta é a rocha mais emocionante já encontrada em Marte. Esteriosas manchas de leopardo em uma rocha marciana podem ser evidências de vida extraterrestre ou de mera química sem vida. Descobrir a verdade pode exigir trazer a rocha de volta à Terra. E foi escrita por Libilens, que é um jornalista científico especializado em astronomia, física, ciência planetária, voo espacial, editor sênior da Scientific American, por isso que eu escolhi. E ele é autor de um livro bem aclamado pela crítica chamado Five Billion Years The Search for Life Among the Stars que é de 2014 que ganhou um prêmio inclusive o Science Communication Award do American Institute of Physics. Então ele é o autor desse texto aqui então imaginamos um texto confiável. Então ele diz o seguinte, texto do dia 26 de julho, portanto ontem, já que estou gravando no dia 27. Em um vale de rio seco em Marte, o rover Perseverance da NASA pode finalmente ter encontrado sua razão de ser, evidências de vida alienígena antiga e com ela uma tábua de salvação para o grande mas problemático plano da agência espacial de trazer materiais do planeta vermelho para a Terra. Essa evidência potencialmente abaladora do cosmos pode parecer apenas uma rocha humilde, mas é diferente de qualquer outra vista antes em Marte. Apelidada de Cheyava Falls em homenagem a uma característica do Grand Canyon da Terra, a rocha parece ser um afloramento de lamito em forma de ponta de flecha do tamanho de uma mesa de selo. Mas suas características visuais mais notáveis são suas listras avermelhadas e as branquiçadas. As primeiras são salpicadas com manchas claras e de bordas escuras lembrando manchas de leopardo que vocês vão ver com mais clareza daqui a pouquinho. Talvez não fique muito claro. A cor vermelha provavelmente vem do mineral de ferro hematita, diz a equipe do Percerance. Os estudos do Rover revelaram que as estrias esbranquiçadas são veios de sulfato de cálcio depositados em água e mostram que as bordas escuras das curiosas manchas de leopardo contêm moléculas de fosfato de ferro, que é um alimento potencial para micróbios famintos do subsolo. Os instrumentos do Perseverance também mostram que a rocha contém compostos orgânicos, moléculas baseadas em carbono que são blocos de construção da vida como a conhecemos. Essa é uma descoberta rara para o Rover que tem explorado dentro e ao redor da cratera G0 do planeta desde que pousou lá em fevereiro de 2021. O precursor do Perseverance, rover Curiosity, também encontrou compostos orgânicos durante suas explorações de outra região, a cratera Gale. Tomados cumulativamente, os dados do Perseverance mostram não apenas que a água há muito tempo se infiltrou pelas cataratas Cheiava, as Cheiava falsas, mas também que o Lamito lá hospedou outras condições que são tipicamente associadas à vida microbiana. Em rochas sedimentares como hematita na Terra, reações químicas podem criar pontos pálidos e anelados semelhantes e essas reações liberam energia que pode sustentar organismos unicelulares dentro da pedra. Isso foi mais do que suficiente para obrigar a equipe do Perseverance a comandar o rover para perfurar e armazenar parte da rocha em um de seus tubos de amostra para eventual recuperação e entrega à Terra por futuras missões. Ou seja, alguém vai ter que buscar isso lá, né? Esse plano de pegar e levar apelidado de Mars Sample Return MSR é uma colaboração entre a NASA e a Agência Espacial Europeia a ESA Ele é gerenciado pelo Laboratório de Propulsão a Jato JPL da NASA que também construiu e opera o Perseverance. No entanto, grandes atrasos no cronograma e estouros orçamentários multibilionários colocaram o projeto na incerteza era para ir mas não sabem quando vai para pegar essas amostras é complicado, né? Então a MCR o Mars Sample Return está atualmente passando por um replanejamento para encontrar a maneira mais rápida e barata de levar os estoques de amostras preciosos do Perseverance de volta à Terra. Cheiava Falls é a rocha mais intrigante complexa e potencialmente importante já investigada pelo Perseverance e disse Ken Forley que é o cientista do projeto Perseverance no Instituto de Tecnologia da Califórnia em uma declaração da NASA de 25 de julho anunciando a descoberta isso foi anteontem então de lá para cá todo mundo está falando do assunto, né? Por um lado temos nossa primeira detecção convincente de material orgânico pontos coloridos distintos indicativos de reações químicas que a vida microbiana poderia usar como fonte de energia e evidências claras de que a água necessária para a vida já passou pela rocha. Por outro lado não conseguimos determinar exatamente como a rocha se formou e até que ponto as rochas próximas podem ter aquecido de a água falsa e contribuído para essas características. Pois é aí que está, né? Vou colocar uma outra foto aqui para vocês para tentar mostrar com mais detalhes isso. Aqui está aparecendo a olivina e o leopard spot uma espécie de patinha de leopardo que é a forma que deixa isso que eles estão falando. A equipe do Perseverance notou e mirou na rocha no final de junho enquanto o rover estava navegando pela encosta norte de Neretva Valis um canal de meio quilômetro de largura escavado a eras por um rio que desaguava na cratera de G0 que antes continha um grande sistema de lagos e deltas. À medida que as primeiras observações da rocha do Perseverance lentamente chegavam à terra como ondas de rádio a equipe cada vez mais surpresa começou uma corrida frenética e ininterrupta para reunir o máximo de dados possível e uma amostra crucial antes que o rover tivesse que seguir para outros alvos pré-planejados. As cataratas de Cheiava podem ter se formado inicialmente a partir de lama cimentada no leito do rio com as veias conspícuas de sulfato de cálcio sendo depositadas mais tarde por fluidos ricos em minerais que vazam por rachaduras na rocha. Mas esse cenário direto é complicado por outra coisa que a Perseverance deslumbrou nas veias da rocha. Pequenos cristais de olivina que é o mineral esverdeado que aparece aí na foto que se forma a partir do magma. A presença do mineral nas veias dizem os cientistas do rover pode significar que a olivina e o sulfato foram transportados para a rocha por fluxos de água inóspitos e quentes e que as manchas de leopardo foram formadas por meio de reações químicas de alta temperatura e inteiramente abióticas ou seja não correspondentes à vida é uma possibilidade. As rochas acima e ao norte das cataratas de Cheiava identificadas como a unidade de margem são muito diferentes e são enriquecidas em olivina diz Kathy Steck Morgan cientista adjunta do projeto da Perseverus no JPL. A olivina que vemos nas veias do Cheiava podem estar relacionadas à colocação da unidade marginal rica em olivina próxima. Observações anteriores do Perseverus revelaram que o leito rochoso exposto na encosta do Cheiava é muito semelhante em composição incluindo até mesmo compostos orgânicos e pequenos aglomerados escuros de minerais diz Steck Morgan mas nenhuma outra rocha examinada mostra as distintas manchas de leopardo que aparecem na saída. Apesar dessas origens obscuras as manchas de Cheiava Falls sem dúvida tem uma semelhança incrível com estruturas que quando encontradas em rochas das profundezas da terra são geralmente consideradas sinais de vida as chamadas bioassinaturas. tecnicamente denominadas esferóides de redução essas características normalmente se formam a partir da matéria orgânica sepultada em rocha sedimentar rica em ferro oxidado ou enferrujado o que dá a essa rocha uma cor avermelhada. A água corrente pode facilitar reações redox entre a matéria orgânica e a rocha circundante reduzindo ou retirando elétrons do ferro oxidado e branqueando até que fique totalmente branco. Micróbios na rocha podem melhorar e aproveitar esse processo usando o fluxo de elétrons nutritivos para abastecer seus metabolismos. O resultado final é uma esfera pálida de ferro reduzido misturada com o ouro com o traço de outros metais e potencialmente microfósseis microbianos uma espécie de oásis enterrada nas profundezas. Significativamente esses esferóides de redução são provavelmente as únicas bioassinaturas para a vida microbiana subterrânea que você pode ver com seu olho ou com as câmeras do nosso rover diz David Flannery astrobiólogo e membro da equipe científica Perseverance na Universidade de Tecnologia de Queensland na Austrália. Mas como essas estruturas também podem surgir de processos puramente avióticos elas não podem constituir apenas evidências sólidas de vida passada especialmente sendo estudadas remotamente por um robô em um mundo alienígena locado a milhões e milhões de quilômetros de distância. Mesmo na Terra diz Flannery há surpreendentemente pouco trabalho sobre esferóides de redução em parte porque é muito difícil entender essas coisas. Embora Cheiavo Falls não esteja nem perto de ser uma prova de vida em Marte para os cientistas ansiosos para estudá-la com mais detalhes é a segunda melhor coisa. a rocha mais promissora já encontrada para potencialmente descobrir marcianos fossilizados. É certamente emocionante diz Caleb Scharf cientista sênior de astrobiologia do Ames Research Center da NASA que não faz parte da equipe do Perseverance. A descoberta de Cheiavo Falls representa um dos melhores argumentos para retornar a amostras de Marte ou para enviar novos dispositivos e instrumentos que expandam como podemos interrogar as evidências em Marte. Nós eletrocutamos essa rocha com lasers e raios-x e a fotografamos literalmente dia e noite de quase todos os ângulos imagináveis disse Forley na declaração recente da NASA. Cientificamente o Perseverance não tem mais nada a oferecer para entender completamente o que realmente aconteceu naquele vale do rio marciano na cratera de G0 ou bilhões de anos atrás gostaríamos de trazer a amostra de Cheiavo Falls de volta à Terra para que ela possa ser estudada com os poderosos instrumentos disponíveis em laboratórios. Esses poderosos instrumentos diz Stark Morgan incluiriam microscópios eletrônicos volumosos e delicados e espectrômetros de massa que são inadequados para serem embalados em um robô interplanetário. Esses equipamentos poderiam examinar a amostra em busca de uma ampla variedade de bioassinaturas ao mesmo tempo em que fixavam detalhes como a idade das bordas escuras das manchas de leopardo o momento das interações da rocha com a água e até mesmo a temperatura na qual alguns de seus minerais se formaram. Talvez o mais importante enquanto a Perseverance está atualmente muda quanto à natureza dos compostos orgânicos deixou cheiava falsa o equipamento terrestre poderia revelar o tipo e a complexidade das moléculas naquele material para determinar se ele tem origens biológicas. Primeiro, nem tanto a NASA e a ESA devem descobrir como a MSR pode trazê-lo para casa. E aí eu fui lá no site da NASA onde está também anunciado isso e diz assim cientistas do Super Surveillance rover da NASA encontram rocha intrigante em Marte. É o texto oficial da NASA lá, né? O geólogo de seis rodas porque tem seis rodas o rover encontrou uma rocha fascinante que tem algumas indicações de que pode ter hospedado vida microbiana bilhões de anos atrás mas mais pesquisas são necessárias. Esse foi o tom da afirmação da NASA. Antigamente era quase impossível a gente sequer ter esse tipo de declaração então como eu sempre tenho dito aqui estamos cada vez mais perto de o grande anúncio não estamos sós no universo de um continuando o texto da NASA uma rocha cheia de veios está chamando a atenção da equipe científica do Perseverance rover da NASA apelidada de Cheava Falls pela equipe a rocha em forma de ponta de flecha contém características fascinantes que podem ter relação com a questão de se Marte foi o lar devido à microscópica no passado distante. Análise por instrumentos aborna no rover indica que a rocha possui qualidades que se encaixam na definição de um possível indicador de vida antiga a rocha exibe assinaturas químicas e estruturas que poderiam ter sido formadas por vida há bilhões de anos atrás quando a área explorada pelo rover continha água corrente outras explicações para as características observadas estão sendo consideradas pela equipe científica e futuras etapas de pesquisa serão necessárias para determinar se a vida antiga é uma explicação válida no final aqui do vídeo eu vou explicar que etapas são essas que vão ser necessárias a rocha a 22ª amostra de núcleo de rocha do rover foi coletada em 21 de julho enquanto o rover explorava a borda norte de Neretva Valles um antigo vale fluvial medido em 1 quarto de milha 400 metros de largura que foi esculpido pela água que correu para a cratera de G0 há muito tempo nós projetamos a rota para o Berseverance para garantir que ele vá para as áreas com potencial para amostras científicas interessantes disse Nicola Fox administradora associada diretora de missão científica na sede da NASA em Washington essa viagem pelo reito do rio Neretva Valles valeu ter a antena pois encontramos algo que nunca vimos antes o que dará aos nossos cientistas muito que estudar múltiplas varreduras de J. Alva Faust pelo instrumento chamado Sherlock no rover indicam que ele contém compostos orgânicos Sherlock é uma sigla que eles usam para esse instrumento que quer dizer scanning habitable environments with ramen and luminescence for organics and chemicals embora embora essas moléculas baseadas em carbono sejam consideradas os blocos de construção da vida elas também podem ser formadas por processos não biológicos T. Alva Faust é a rocha mais intrigante complexa e potencialmente importante já investigada pelo Perseverance disse Ken Forley cientista do projeto Perseverance do Caltech em Pasadena Por um lado temos nossa primeira detecção convincente de material orgânico pontos coloridos distintos indicativos de reações químicas que a vida microbiana poderia usar como fonte de energia e evidências claras de que a água necessária para a vida já passou pela rocha Por outro lado não conseguimos determinar exatamente como a rocha se formou e até que ponto as rochas próximas podem ter aquecido de água e contribuído para essas características Outro detalhe sobre a rocha que mede 3,2 pés por 2 pés ou seja 1 metro por 0,6 metros ou seja 1 metro por 60 centímetros recebeu o nome de uma cachoeira do Grand Canyon que é essa que é Alva Falls que também intrigaram a equipe Vou mandar a figurinha aqui para vocês mostrando o Perseverance Em sua busca por sinais devido a microbiana antiga a missão Perseverance se concentrou em rochas que podem ter sido criadas ou modificadas há muito tempo pela presença de água É por isso que a equipe se concentrou em Tchen Alva Falls Esse é o tipo de observação chave para a qual o Sherlock foi construído para procurar matéria orgânica pois é um componente essencial de uma busca por vida passada segundo os princípios da astrobiologia Quem disse isso foi o principal pesquisador do Sherlock Kevin Hand que é do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA no sul da Califórnia que gerencia a missão Ao longo da rocha grandes veios brancos de sulfato de cálcio entre esses veios há faixas de material cuja cor avermelhada sugere a presença de hematita nos minerais que dá a marca sua tonalidade enferrujada e enferrujada característica aquela cor que a gente sabe que é a hematita que faz isso Quando o Persevera se examinou mais de perto essas regiões vermelhas encontrou dezenas de manchas esbranquiçadas de formato irregular do tamanho de milímetros cada uma rodeada de material preto semelhante a manchas de leopardo que é o chamado Leopard's Pops daí que vem essa expressão O instrumento PIXEL instrumento planetário para a litoquímica de raios X que quer dizer em português no final do Perseverance determinou que esses alos pretos contêm ferro e fosfato Essas manchas são uma grande surpresa disse David Flannery que é um astrobiólogo e membro da equipe científica do Perseverance na Universidade de Tecnologia de Queensland na Austrália Na Terra esses tipos de características em rochas são frequentemente associados ao registro fossilizado de micróbios que vivem no solo Manchas desse tipo em rochas sedimentares terrestres podem ocorrer quando reações químicas envolvendo hematita transformam a rocha de vermelha em branca Então é por isso que eles estão fazendo essas avaliações pelo que já acontece aqui na Terra Essas reações também podem liberar ferro e fosfato possivelmente causando a formação de alos pretos Reações desse tipo podem ser uma fonte de energia para micróbios explicando a associação entre essas características e micróbios em um ambiente terrestre Em um cenário que a equipe científica do Perseverus está considerando Cheiava Falls foi inicialmente depositada como lama com compostos orgânicos misturados que eventualmente se cimentaram na rocha Mais tarde um segundo episódio de fluxo de fluido penetrou fissuras na rocha permitindo depósitos minerais que criaram as grandes veias brancas de sulfato de cálcio de cálcio vistas hoje resultando nas manchas que a gente deu aqui então se tem mais algum detalhezinho dessa rocha que é importante também aqui um detalhe essa foto foi tirada no dia 23 de julho pelo Mastkenzi que é a câmera do rover muito interessante realmente essa rocha chamada Steamboat Mountain embora tanto a matéria orgânica quanto as manchas de leopardo sejam de grande interesse elas não são os únicos aspectos da rocha de Cheiava Falls que confundem a equipe científica eles ficaram surpresos ao descobrir que essas veias são preenchidas com cristais de olivina de tamanho ilimétrico um mineral que se forma a partir do magma a olivina pode estar relacionada a rochas que foram formadas mais acima na borda do vale do rio e que podem ter sido produzidas pela cristalização do magma se for assim a equipe tem outra pergunta a responder a olivina e o sulfato poderiam ter sido introduzidos na rocha em temperaturas inabitavelmente altas criando uma reação química abiótica ou seja não contendo vida que resultou nas manchas de leopardo diz que eles eletrocutaram a rocha com laser raio-x motografaram durante vários dias e noites de todos os ângulos e aí não tem mais o que fazer um objetivo fundamental da missão da perseverança em Marte é a astrobiologia incluindo o armazenamento de amostras que podem conter sinais devido a microbiana antiga o rover o rover caracterizará a geologia do planeta e o clima passado para ajudar a pavimentar o caminho para a exploração humana do planeta vermelho e como a primeira missão a coletar e armazenar rochas e regolitos marcianos o programa de retorno de amostras de Marte da NASA em cooperação com a ESA agência espacial europeia foi projetado para enviar espaçonaves a Marte coletar essas amostras seladas da superfície e devolvê-las à Terra para análise aprofundada a missão Perseverance Mars de 2020 faz parte da abordagem de exploração da Lua para a Marte da NASA que inclui missões Artemis da Lua e ajudarão a preparar a exploração humana do planeta vermelho o laboratório de propulsão a jato da NASA que é gerenciado para a agência pelo Caltech construiu e gerencia as operações do rover Perseverance ok vamos ver mais alguns materiais aqui antes do nosso encerramento aqui por exemplo o Perseverance usa essa tal de Mast ChemZ esse instrumento para avaliar os pedaços a um pedacinho de rocha do Cheava Falls que vocês estão vendo aqui um pedacinho de rocha que está sendo analisado esse aqui é um bom exemplo da análise microscópica que ele consegue fazer e aqui gente nós temos uma foto que também é desse período uma foto panorâmica que ele fez também nesse período desses poucos dias atrás ele fez uma foto panorâmica da região o rover Perseverance ele usou esse instrumento chamado Mast ChemZ para capturar esse panorama de 360 graus de uma região em marco chamada Bright Angel onde um antigo rio fluia milhões de anos atrás Cheava Falls foi descoberta na área ligeiramente à direita do centro a cerca de 361 pés ou 110 metros do rover então um pouquinho do centro à direita se vocês forem pensar assim você já tem uma ideia de onde fica essa região Mast até para facilitar a vida de você gente e ficar mais bonito eu peguei essa imagem aqui ampliada fiz um videozinho de um minuto com ela dando um passeio vou mostrar aqui para vocês para dar um passeio por essa imagem para ficar mais nítido que é a região onde foi então descoberto esse material o tal do Cheava Falls nessa região aqui que é Bright Angel como eles nominaram então vejam que interessante essa visão que dá é mais ou menos por aqui onde está aparecendo agora vamos chegar no centro eu digo para vocês mais ou menos por aqui por essa região que ficaria Cheava Falls legal essas fotos são em alta resolução realmente fantástico isso e agora vai depender ou de ele encontrar mais alguma coisa em algum outro lugar que seja inegável até sei lá alguma coisa muito muito inegável ou vamos ter que depender dessas amostras atuais serem resgatadas trazidas da terra totalmente seladas para evitar qualquer tipo de contaminação e aí vamos poder ter certeza se Marte bilhões de anos atrás teve vida mesmo ou não pessoal o que vocês acham mas para isso a gente também tem que ter o seguinte é necessário que quando os astrobiólogos eles catalogam esses materiais eles tem uma escala em sete etapas para avaliar se uma amostra realmente pode indicar a vida essa escala é chamada de COLD Confidence of Life Detection ou seja confiança de detecção de vida então essa amostra do T. Alva Falls é um exemplo da etapa 1 que eles chamam de detectar possível sinal vou mostrar aqui para vocês a tabela toda o COLD Scale então debaixo lá Detected Possible Sinal então detecção ou detectar um possível sinal então o T. Alva Falls está nesse primeiro nível aí depois subindo essa escada tem um segundo nível em que se precisa descartar qualquer possibilidade de contaminação dessa amostra porque senão isso vai enviasar os dados enviasar as conclusões não dá se isso foi descartar não tem contaminação se vai para o terceiro degrau certificar-se de que a biologia é possível então será que é possível que a única explicação para isso que está aqui que não tem contaminação de nada terreno seja biológico ok aí a quarta etapa é descartar a não biologia ou seja descartar completamente a ideia de que possa ser algo não biológico daí se isso for descartado você vai para a etapa 5 que é um sinal independente adicional nós precisamos de outros indícios não apenas ele sozinho não vai conseguir dar essa certeza precisa de outros então quem sabe se encontre outros ainda nesse processo o sexto e penúltimo degrau é descartar outras hipóteses que outras coisas explicariam isso e por fim a confirmação independente que é aquela revisada por pares então isso é um processo é o processo da ciência obviamente não tem como ser diferente disso e é isso tudo que nós vamos ter que aguardar no final da história digam aí o que vocês acham mas é assim mesmo que está que é feita a ciência não tem mais o que dizer e aí não tem mais o que dizer pode ser um milhão de coisas pessoal como diz o Sacani isso é um balão meteorológico fossilizado não é brincadeira o pessoal não deixa passar mas nós temos como eu já falei em outros vídeos estamos em período 2024 2025 com muitas notícias nesse sentido de várias fontes uma delas é essa de hoje digamos de todos os indícios até agora encontrados em Marte alguns até que já foram descartados como estreantes esse é o mais promissor primeiro ponto mais promissor ao mesmo tempo nós temos no campo da ufologia não da astrobiologia a questão dos denunciantes militares falando que governo não só dos Estados Unidos mas outros já resgataram óvnis já fizeram engenharia reversa e portanto não estamos sozinhos resgataram alguma coisa de inteligências não humanas nós estamos impermeados dessas notícias e ainda teve um outro vídeo que eu apresentei em que no Reino Unido se está fazendo uma pesquisa para saber como as pessoas reagiriam a um contato final com o EPE o que elas acham que aconteceria a pesquisa está rolando ela não terminou ainda não foi encerrada está rolando está sendo feito ou seja parece que tudo está encaminhando para alguma coisa é a minha afirmação essa minha maior aposta nesse sentido de que se está meio que sondando a humanidade ou mais do que sondando acostumando a humanidade a ideia de que não estamos sozinhos no código então vamos começar com os micróbios de Marte mas até eles reduziram vamos começar pelos fósseis microbianos de Marte para depois falar que nós temos aqui há muito tempo seres avançados por aqui e que nós somos um zoológico cósmico nada mais do que isso sei lá estou tentando extrapolar um pouquinho mas vai que vai que essa é a questão bom se tiver mais notícias sobre isso ou qualquer outra coisa eu volto com alguma edição mais especial aqui dos nossos vídeos porque eu vou deixar vocês aí informados mesmo da forma criteriosa que vocês sabem que a gente faz aqui no canal ok muito bem quem gostou desse vídeo óbvio já dá aquela curtida compartilha se inscreve isso que nos ajuda bastante se puder se tornar membro agradeço muito temos três faixas de contribuição para vocês se quiserem fazer um valeu demais também agradeço ou um pix em qualquer valor através da nossa chave pix paystackle arroba gmail ponto com agradeço todo e qualquer apoio que vocês puderem nos dar pessoal quem quiser me seguir nas redes sociais instagram arroba paystackle thread paystackle tiktok paulo.stackle x underline paystackle youtube.com barra paulo steck facebook.com barra canal paulo steck e o meu e-mail paystackle arroba gmail ponto com vocês podem usar para tudo dúvidas sugestões críticas notícias mesmo vocês podem me mandar por e-mail as notícias os links as notícias porque às vezes tem tanta coisa que fica rolando aí gente que não tem como a gente saber de tudo mas essa aí não teve como escapar porque está todo mundo todo mundo falando nessa notícia de todos os sites os céticos os não céticos os gatiludos os ufólatras mas como vocês sabem o que a gente procura ser o mais sensato possível nessas questões então por isso que eu faço aqui tanto as matérias sobre ufologia quanto as matérias sobre astrobiologia e exobiologia que são uma outra linha de busca por inteligência extraterrestre que eles chamam de SETI em inglês é Search for Extraterrestrial Intelligence que seria uma outra via diferente da ufologia esse pessoal necessariamente não acredita nos óbvios mas são duas duas formas da gente poder imaginar que esses seres venham a ser de alguma forma confirmados também ou seja pela ciência ou pela pesquisa da ufologia mas eu acho sim eu aposto ainda que nós estamos muito próximos de uma notícia de alguma forma que vai nos falar que nós não estamos só digam aí o que vocês acham disso tudo nos comentários e até o próximo vídeo pessoal